Hoje a gente já tá aqui ao vivo no BMC Market, muito boa tarde pra você, eu sou o Felipe Nascimento e aqui no BMC Market você fica por dentro de tudo que tá mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e Daniel Morales vamos ficar até as três e meia da tarde nesse debate com o Alan Gani e também hoje com o Marco Saravalli, estão aqui pra gente repercutir todas as movimentações da Bolsa de Valores e também de cenário, né? Hoje a gente sabe que é dia de Copom, hoje finaliza aí a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e a gente vai saber qual vai ser a nova taxa de juros a ser adotada aqui no Brasil a partir de amanhã. Ah, na verdade a partir já depois da reunião. E isso pode sim impactar o mercado, a gente tem conversado bastante, existem projeções de analistas, de economistas, de várias casas falando sobre as projeções, basicamente as projeções que estão ganhando dizem respeito a uma elevação de 1,5 ponto percentual na taxa de juros, mas a gente vê já algumas casas falando em até 3 ponto percentual e eu vou repercutir isso com o Gani e com o Saravalli também. Por que que tem gente falando sobre isso? Por que que tem gente querendo um choque um pouco mais duro ali na taxa de juros, né? Por que que precisa, poderia precisar de um choque, de um aperto um pouco maior, tá? A gente vai falar também sobre o impacto na renda fixa, a gente vai falar também sobre PEC dos Precatórios, que tá na porta aí pra ser votada na Câmara dos Deputados. O Alan Gani vai falar sobre orçamento, a composição do orçamento e também todo o reflexo da PEC dos Precatórios no orçamento. Vamos falar também sobre resultado das empresas, principalmente as que saíram entre a noite de ontem e amanhã de hoje. Vamos falar também sobre a China, que pode voltar a importar carne do Brasil depois de identificar a doença da vaca louca em alguns cortes, em algumas embarcações do Mato Grosso e de Minas Gerais, desde o dia 4 de setembro. Mais de 45 dias aí de sanção de embargo à carne brasileira e isso também tem repercutido no mercado doméstico. O Daniel Morales pode falar sobre isso, ele que entende muito de boi. Daniel Morales, Marcos Saravalli e Alan Gani já estão aqui, vamos conversar com eles, que já estão aqui com a gente. Muito boa tarde, Marcos Saravalli. Ah, tô bem melhor agora, né? Ah, bem melhor. O Felipe e o Daniel aqui, o... Ele não tem limite, né, Marcos? É, não tem limite. Eu não esperava essa. Mas você entende de agros, o Morales? Inconsequentemente, boi também. Mas diga lá, Marcos, boa tarde pra você. Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção calorosa aqui. Muito boa tarde. Vamos ver se a gente recupera o Daniel até o final dessa programação. Tá pesquisando, tá pesquisando. Ele não podemos perder um combatente aqui. Se o Cabral estiver no chat, pede pro Daniel dar uma volta, levantar e respirar pronto. Está de volta. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Felipe. Sara Vale, Morales, pessoal. Isso que o Cabral não está aqui do lado dele. Se estivesse, ele recuperaria no final do programa, né? Mas você viu que a culpa não foi minha, né, Gani? Eu estou quieto agora. Mas eu falei isso aí dentro de você. Você soltou uma risada gigantesca aí. Eu até chorei aqui. Mas... Enfim. E a pauta hoje está bastante movimentada, né? Principalmente porque hoje, quarta-feira, dia de fim de reunião de Comitê de Política Monetária. Queria saber aí de vocês como que... O Saravá já tinha falado ontem, né? Dá 150, um dia de folga em Brasília. E aí? O dia não foi de folga, mas mantém os 150, Saravá? É. Eu acho que está certo já a minha opinião. Depois o... Quero ouvir a opinião do Gani também, mas... Poderia ter tirado um dia de folga, uma reunião com um dia menos, 150. Até ontem, né? Tiveram algumas projeções aí. Você não fala a memória, acho que foi da genial, né? Falando da possibilidade de vir com 3% nessa reunião. Na verdade, assim, mais do que o número em si, acho que a sinalização é que vai ser necessário um choque adicional, talvez o que o Banco Central deve falar hoje. Talvez a decisão não se surpreenda, né? Mas a comunicação de quanto deve vir já na próxima reunião, talvez a mesma intensidade. Mas o mercado precificando a possibilidade maior de ser 150, né? De ser 1,100% nessa reunião. De novo, se vier a mais, se vier 2% ou a mais, acho que a gente pode ter alguma reação negativa no curto prazo, né? Para você entender como é que o mercado vai reagir amanhã. Mas a princípio também hoje, até que o mercado, de certa forma, mais morno, né? Até eu fiquei surpreendido com a reação hoje do dia. Eu esperava um dia hoje um pouquinho, um tom mais de cautela. E está sendo um dia positivo, né? Bovespa já esteve melhor, mas ainda continua positiva. Juros cedendo um pouquinho, né? De certa forma, bastante surpreendendo positivamente. Não é nenhuma grande surpresa, mas é melhor do que eu esperava logo pela manhã. Marco, você falou dos 3% da Genial. O argumento é o seguinte, ó. Dado o que aconteceu com a política fiscal, faz todo sentido ter um choque de juros. Só que aí a minha pergunta é, você tem um choque de juros que possivelmente vai dar uma tranquilizada nessa questão aí da política fiscal, vai dar uma tranquilizada talvez na curva de juros, mas o mercado pode reagir mal, né? É. Eu tenho preocupação também com os efeitos na própria economia, né? Pode trazer algum efeito até mais... Uma recessão mais forte. Inverso, né? Exatamente. Na recessão, na economia do começo do ano que vem, né? Lembrando que tem um... A gente chama, né? Tem um lag, né? Tem um atraso do efeito da política monetária na própria economia. Então, imagina jogar 3% agora no final do ano, a gente vai pegar o primeiro semestre do ano que vem, que é aquele momento de investimentos, olhando para o ano mesmo, com uma restrição muito maior. Então, poderia, de repente, até as projeções que estão sendo pessimistas, jogando para baixo, poderia jogar uma recessão ainda mais forte. Essa que é a minha preocupação de vir já com um choque de uma vez só, né? Eu acho que é um cenário possível, acho que é possível. É provável? Provavelmente não, tá? Não é um cenário mais provável que aconteça. Mas provavelmente também, basicamente, o que a gente vai fazer é parcelar esses 3%, né? Na minha leitura. Devia ser 3% de uma vez, vai ser 1,5% agora, aguardar. Porque se no caminho a gente tiver alguma cenização positiva, não precisa vir mais 1,5% na próxima reunião. Poderia vir um pouco menos. Então, por isso que eu acho que a chance é muito baixa de vir 3% de uma vez só. Talvez seja, eu entendo o ponto dele, seja até necessário, mas dificilmente vai acontecer de uma vez só. Se o Gani puder me ajudar, mas acho que faz muito tempo, e também olhando para os demais países, principalmente G20, que a gente não vê um movimento 3 pontos assim de uma vez só. É bastante difícil acontecer. Só em casos extremos, né? De alguma crise específica. Mas praticamente a gente vai parcelar. Fazer 1,5% agora, minha leitura, e já deixar aberto para 1,5% na próxima reunião. E aí, Gani? Concordo com o Saravalho, acho que é 1,5% mesmo, até porque estava previsto 1%. Então, ir de 1% para 1,5% já é bastante coisa, né? Eu acho que o que é importante a gente explicar, por que essa deterioração fiscal leva a um aumento da Selic. Porque se eu falo numa deterioração fiscal, isso naturalmente eleva a curva de juros. Faz a curva de juros abrir à medida que o investidor começa a pedir mais prêmio de risco para emprestar dinheiro para o governo. Vamos lembrar que essa curva de juros é composta de uma expectativa futura da Selic a ter um determinado vencimento, que tem a ver com inflação, mas um prêmio de risco. Agora, por que então uma elevação na Selic que tem mais a ver com a própria dinâmica inflacionária, com a inflação? A ideia, se a gente recorrer ali a um relatório de inflação do final lá de dezembro de 2020, o Banco Central traz essa preocupação da parte fiscal contaminando a parte inflacionária. É aí que está o pulo do gato. Então, seria o que? A parte fiscal, um governo mais gastador, mais dinheiro para consumo e etc e tal, significa que isso é mais pressão de demanda. Como a gente viu esse filme em 2013, onde as taxas de juros estavam muito baixas, o governo ligou a turbina ali do crédito, do consumo, redução de IPI, na prática aquilo era um maior gasto, aquilo era uma expansão fiscal junto com uma política monetária mais frouxa. E aí, essa expansão fiscal começou a gerar inflação e aí o Banco Central teve que apertar a política monetária e aí o juro sai lá do seu 7,25 e vai para os 14,25. Então, ele está com medo disso, que esse processo aconteça novamente. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Vamos aumentar logo a Selic, né? Para que a política fiscal não vire um excesso de demanda e comece a pegar em preço. Então, esse é um ponto. Vamos dar uma esfriada aí na economia, né? Via política monetária. Segundo ponto, uma deterioração fiscal pega onde? No dólar. Pegando no dólar, há aumento de preço na produção interna. Por quê? Porque boa parte da nossa produção tem componentes importados. Então, há repasse de preço. Então, o aumento da Selic também visa conter a inflação contendo uma alta do dólar. Porque à medida que a taxa de juros sobe aqui, aumentam os prêmios na renda fixa aqui, então isso segura para que o dólar não suba muito. Se o dólar não sobe muito, segura a inflação. Então, esse é o canal do porquê um aumento tão forte da Selic com a notícia da semana passada em relação ao Auxílio Brasil. Veja que eu não falei... Na curva, o aumento de prêmio de risco é natural, porque o mercado entende que se tornou mais arriscado em prestar dinheiro para o governo. Mas o que eu estou fazendo aqui é o link entre a questão fiscal e inflacionária. E aí, por que o aumento da Selic? Gani e Saravalli, uma das coisas que a gente sempre repercute quando tem reunião do Copom é como vai ser o comunicado. Eu lembro que das últimas vezes a gente repercutir isso aqui, como vai ser a comunicação, o que eles vão levar em consideração para apertar um ponto percentual, o que eles vão levar em consideração, enfim. Vocês acham que se, de repente, vier um pouco acima disso aí que vocês estão projetando de 1,5%, se vier 2%, faz tempo que a gente não vê uma elevação de 2 pontos percentuais, é bastante coisa. só lembrando que estava 2% há pouco tempo a taxa de juros, a Selic inteira. Se vier acima, o Banco Central vai ter que ter uma comunicação muito forte, incisiva, enfática para poder justificar isso aí? Ou será que eles não estão nem pensando em deixar com o que já estava contratado por conta de todo esse cenário? Como que, de repente, também deixar nesse 1 ponto percentual, a comunicação vai ter que ser diferente para justificar? A minha grande dúvida é em relação à própria comunicação. Isso. O que eles vão ter que justificar? Que artifícios eles vão ter que utilizar para justificar mesmo os novos termos aí da Selic? Como vocês veem isso? Acho que o grande desafio é justamente esse, é a comunicação. Realmente é o que a gente chama, ancorar as expectativas. Então, se vier, acho que já a partir de 2%, o mercado tende a reagir mal. Porque sempre fica aquela, vai ficar um, entre aspas, um mal-estar, uma dúvida, daqui até a próxima reunião, no sentido assim, por que fez 2%, por que fez 2,5%, por que fez 3%? De duas, uma. Ou realmente quer resolver mais rápido o problema, ou está vendo um problema que eu não estou vendo. Então, essa comunicação tem que ser muito bem feita. Porque pode falar assim, realmente, será que a gente viu agora o IPCA 15 acima das projeções? Será que o Banco Central está querendo sinalizar que realmente os próximos índices de inflação vão continuar surpreendendo negativamente ou para cima? Então, o que o mercado vem precificando é uma chance de 125 até talvez 1,75. Por isso que a gente, talvez o cenário base seja no meio do caminho, 1,5. Mas acho que é essa a sinalização. Pô, imagina se vier uma precificação de, vamos fazer um cenário aqui que não é, esse acho que é 0% de chance de acontecer. Mas vamos supor que ele aumente 0,5, ou não aumente. Seria tão errado quanto aumentar 3% na minha visão. Ou seja, não é um cenário que ninguém está falando. No caso da Genial, talvez tenha alguma exceção. E aí, talvez, em vez de resolver o problema, acaba trazendo mais preocupação por conta de algum ruído na comunicação. Então, eu concordo sim. Tem uma preocupação muito grande na sinalização, na comunicação, no que vai fazer, até onde vai esse ciclo, até já passar a bola para o Gani, também aquela famosa assim, pô, o que é juros neutro? Juros neutro há seis meses atrás, os economistas, eu sempre jogo bola por economista, eu sou economista, mas eu jogo bola por Gani, pô, juros neutro há um ano atrás era 6%. Hoje, juros neutro é 10%, 11%, depende do Banco Central que está querendo sinalizar um juros neutro um pouco mais alto, o que realmente... Aí fica essa dúvida. Então, de novo, eu acho que se vier acima de 1,75, 2% ou até mais, eu acho que a comunicação vai ter que ser muito, muito bem feita. Tem que ser muito precisa. Muito precisa. Essa é a preocupação. Não, e é, eu acho que o Saravalho aí tocou num ponto importante, porque, veja, se vier, e tudo indica que venha, né, 1,5 pontos percentuais, o Banco Central não vai ter muito o que explicar na sua comunicação. Basicamente, ele vai fazer uma comunicação dura, dizendo que há um compromisso fiscal, né, em que ele não quer que a parte fiscal contamine as expectativas inflacionárias, quer conter também uma inflação maior de curto prazo, para que isso não haja inércia inflacionária, tudo mais. Agora, imagina se vem 2, né, para ele explicar isso daí. Então, se vem o 1, né, se ele mantém o 1, vai dar dor de cabeça, porque o mercado vai entender. Mas, peraí, está todo mundo falando em um e-mail, vocês botam 1. Se você bota também a mais a medicação, vai dar dor de cabeça para explicar. Então, eu acho que aí, talvez, 1,75, é, ok, o mercado pode até reagir bem. Nossa, foi até mais forte do que a gente esperava. Agora, acima de 2, concordo com o Saravalho. Aí, é criar, é, como é que é? Achar pelo em ovo, né? Talvez seja justamente isso do remédio, né? Você fazer, pô, vou pegar um remédio aqui para dor de cabeça, né? E aí, pô, vou tomar 3 aqui que já resolve de uma vez, né? Beleza, resolveu, em 5 minutos você está sem dor de cabeça, mas acabou de criar uma bela dor de estômago, né? Então, pô, resolver um problema com criando outro, talvez não seja a solução. Então, essa comunicação vai ser muito importante. Mas aí, não que não seja necessário elevar nesse patamar, de repente, ao longo do ciclo, né? Um pouco agora, um pouco depois, até chegar nesses 3, digamos assim, vai. Não, eu acho que reuniões, chegar em 3, mas 1,5 agora, 1,5 depois, ou... Eu acho que, como o Saravalho falou, ter 2 de 1,5, perfeitamente factível, né? Ok, se tiver uma boa notícia no meio do caminho, mantém o 1, 1,25, tudo bem. Mas dar de uma vez 3, me parece muito exagerado, né? Tem algumas perguntas aqui. O Wagner está falando o seguinte, fazendo, Marco e Gani, fazendo um backtest, se ao invés de aumento pontual de 1 ponto percentual, 1 ponto percentual como o Banco Central tem feito, não teria sido melhor ter feito de uma só vez? O choque de juros naquele começo da subida, não teria tido um efeito prático no câmbio, e com isso, controlado a inflação, é mais ou menos isso que vocês estão falando agora, desse aumento elevado agora, se fosse replicado no começo da subida, teria o mesmo efeito? De criar outra dor ao invés de... É, eu acho que o caso da medicação, acho que fica bem... A gente entende, né, na nossa saúde, né? Ninguém, você não resolve tomando... Ah, o médico prescreve 6 meses de medicação, né? Você fala, ah, então vou comprar tudo na farmácia hoje, já tomam tudo e está resolvido. Você precisa entender como o corpo... De repente, por exemplo, você pode ter uma sinalização, né? Vamos pegar um exemplo simples. Fazer uma decisão hoje de 1,5 e daqui na próxima reunião, a gente tem mais de um mês, 45 dias, e o câmbio está a 5,20, por exemplo. Provavelmente o banco sempre está falando assim, pô, não preciso mais de 1,5, de repente posso voltar para 25, por 1%, talvez o ciclo termine um pouco mais cedo, né? A gente pode ter um outro cenário de que, por exemplo, comodos arrefecendo, enfim. A gente tem um petróleo, de repente, a 75 dólares, mais confortável, redução do preço da gasolina. Então, ele tem que ir ao longo do caminho fazendo toda essa análise, né? Não é uma decisão, ah, estou tomando já a decisão para a próxima reunião e ponto. Como está sendo negativamente para essa reunião, né? O recado que ele tinha passado era de 1 ponto. Mas no meio do caminho, a gente teve petróleo subindo para 85, a gente teve inflação de serviços aqui no Brasil, tivemos outros fatores, crise energética, crise hídrica aqui no Brasil, e acabou levando para esse cenário. Então, não é tão fácil assim quanto parece. E, principalmente, a gente faz muita crítica depois que já passou, né? Mas estar no lugar de quem toma a decisão é algo extremamente complexo. Até é interessante, acho que o Gani conhece também, tem umas ferramentas públicas, né? No Gani, em algumas universidades americanas, são jogos do Banco Central, né? E você pode ir lá simulando. E, assim, tem muita gente que não consegue terminar um ano, né? Você simula assim, pô, eu quero maximizar a taxa de emprego. Ah, o que você tem que tomar de decisão e tal? E esse é o dia a dia do economista, né? Não é uma ciência exata, né? E esses jogos aí, eles são bastante próximos da realidade, né? É, não, isso aí que você falou é bem legal, até usava isso em aula, né? Um tempo atrás, até parei de usar, vou, me relembrou bem, vou voltar a usar, que é muito legal mesmo, né? Fat Simulator, tem o Fat Simulator, tem outro que é da União Europeia e tal, mas muito bacana, né? Nas universidades americanas, e aí saem notícias de jornais, choque do petróleo, e aí como é que você deve fazer o ajuste, e o jogo é se você se mantém no cargo ou não. Aí os alunos acham que é mó tranquilo, né? Chega lá, todo mundo é demitido, pouquíssimos conseguem se manter no cargo. Mas, só pegando carona aí no que o Saravá lhe falou, agora a gente tem, talvez, uma ideia de que, ah, tudo bem, o aumento poderia ter sido maior, mas lá atrás era muito difícil ter essa clareza. A mesma coisa que você começa com uma gripe, e essa gripe, sei lá, vai evoluindo, e de repente você está com uma pneumonia, mas ninguém, quando começa com uma gripe, ninguém chega lá com um antibiótico de última geração para acabar com a gripe, né? Se bem que antibiótico não tem efeito nenhum sobre a gripe, né? Porque é vírus, mas você não usa lá, o que seja uma infecção bacteriana leve, você não usa lá um antibiótico de última geração, você vai, né? Vai crescente e tal, né? Por quê? Porque isso tem efeito colateral, né? Então, para a economia, para o crescimento econômico e tudo mais, então o Banco Central, ele vai colocando ali uma taxa Selic que seja consistente com a meta inflacionária e gere crescimento econômico. Isso é chamado de juro neutro aí, já o que o, respondendo aí o que o Saravá colocou, né? E esse juro neutro, essa Selic, antes, que controlaria a inflação e geraria crescimento econômico, era um. Agora não. Por quê? Porque, de repente, os sintomas desse paciente Brasil começaram a piorar. Esses sintomas inflacionários começaram a piorar. E é onde é que a gente viu isso? No termômetro do IPCA. Começou a vir uma inflação cada vez mais acima do esperado. Eu ia lá tirar a temperatura, né? Falaram, não, eu acho que vai dar um ponto percentual. De repente veio, opa, 1,20, isso sistematicamente. Então vamos ter que aumentar a medicação aqui, colocando aí uma Selic mais forte. É porque vai saber daqui 45 dias se aquela tão famosa transitoriedade da inflação já não chegou, né? Porque a gente está tentando ver se ela chega. Falaram que ia chegar em agosto, não chegou, setembro não chegou, outubro não chegou. Quem sabe, né? Até novembro, dezembro, chega aí, dá uma arrefecida nessa inflação. Hoje de manhã o Cabral, ele estava com a Paula Moraes aqui falando sobre a curva de juros e eu achei muito interessante ele falando que não necessariamente com a elevação da taxa Selic, seja 1,5, 2 pontos percentuais, isso vai impactar negativamente no juro longo, né? Que talvez o mercado possa receber com bons olhos essa mudança na Selic e aí diminui o juro longo e aí eu entendi essa parte. Agora eu queria entender um pouco melhor como que essa mudança do juro longo acaba afetando quando a gente vai olhar para as empresas. Porque, por exemplo, quando tem muita expectativa em relação à Selic, em relação ao juro, a gente viu o juro estressado aqui, as empresas elas acabam, naquela coisa da perpetuidade, acabam perdendo valor, você acaba mudando a forma de fazer o valor. Eu queria entender mais ou menos como que funciona essa questão. Se o juro está mais alto, por que as empresas acabam ficando, o valuation muda? Se está mais baixo, por que muda? Vocês podem explicar um pouquinho isso para a gente? De repente até ter algum exemplo aí que vocês possam falar para a gente? Agora é assumir o lado do professor aí do Alangã, né? Já passa aqui para ele diretamente. Muito bem, né? Você tem dois efeitos, né? Que eu tive um grande mestre na minha vida chamado Marcos Saravalli. Me ensinou tudo aí sobre valor eixo. Mas vamos lá. Você tem dois efeitos, né? Um dos efeitos é que a renda fixa se tornou mais atrativa. Então esse é um efeito prático, assim, do dia a dia. Então o investidor, ele fala assim, bom, em vez de eu comprar ações lá da, sei lá, da Vale, né? Eu vou comprar títulos do governo porque está pagando um juro real altíssimo, né? Então aumenta essa demanda aí pelos títulos do governo, né? Então essa procura maior pela renda fixa, o que acontece lá com a renda variável? Diminui essa demanda, o preço cai lá. Esse é o ponto. Segundo ponto, no próprio valuation, aí é uma questão técnica, né? Quando a gente faz um valuation, as casas aí, enfim, researches, bancos de investimento, corretoras, etc., o que eles fazem? Eles vão lá e projetam um fluxo de caixa da empresa de hoje até o infinito, uma perpetuidade. E você traz esse fluxo a valor presente por uma taxa de desconto. Essa taxa representa o custo de capital da empresa, quer dizer, na média, o quanto que a empresa paga para obter recursos do mercado. Bom, como é que ela obtém recursos do mercado? Ou via dívida, pega empréstimo de banco ou uma debênture, né? Então isso é o custo de capital terceiros. Ou custo de capital próprio, né? Então o quanto que o acionista espera receber para colocar dinheiro na empresa. Você tira uma média do quanto você tem de dívida e o custo médio dessa dívida, o quanto você tem de dinheiro próprio e o custo de capital próprio. Isso é chamado de WACC, tecnicamente, do inglês, Weight, Average, Cost, Capital, Custo Ponderado, Médio e Capital. Muito bem. Se está subindo a taxa, você tem dois efeitos. A taxa de juros básica. Quando a taxa de juros básica sobe, puxa todas as demais taxas da economia, porque o juro de menor risco está subindo, isso puxa tudo. Puxou tudo, o custo da dívida aumenta. Legal? Então eu estou trazendo algo a valor presente e descontando por uma taxa. Se o custo da dívida está aumentando, o que acontece com o valor presente? Diminui. Esse é um ponto. Segundo ponto. Se a taxa de juros está aumentando, e nesse caso está aumentando, porque está aumentando também essa taxa de juros longa, né? A incerteza fiscal. Então significa que o cenário está mais arriscado, existe uma maior incerteza. Se existe uma maior incerteza, mais risco, eu, acionista, para colocar dinheiro na empresa, eu vou exigir um retorno maior. Quando eu falo exigir, é no sentido de que eu espero um retorno maior, mas esse retorno não é garantido, senão seria uma renda fixa, né? Então, eu falo, opa, lá no meu valuation, eu falo, o custo de capital próprio eu esperaria com a Vale, sei lá, 8%, estaria bom, agora não, agora 12%. Por quê? Para compensar esse aumento de risco. Então você tem um duplo efeito na taxa. Grosso modo, a taxa sobe. Se a taxa subiu lá, essa taxa de desconto, na hora que eu trago a valor presente, o valor presente fica menor. E muitas empresas têm a maior parte do seu valor na perpetuidade, né? Naquela, né, a partir de, geralmente usa-se aí, sei lá, 10 anos, depende do setor e tal, e a partir dali a empresa passa a ter um crescimento constante do seu fluxo de caixa. E aí quando você está trazendo isso a valor presente, como isso é muito grande no valuation, né, isso pesa muito, então acaba penalizando muito aí o valor da empresa. Então é isso aí, são esses dois efeitos. Um de ordem que aumenta a procura por renda fixa e outro técnico no próprio valuation. Se o Cabral estivesse aqui, ele deveria bater palma e levantar e fazer a... Claudir de pé. Uma reverência. Eu também acho que a gente deveria, pelo menos, agradecer por esse mini MBA aqui que tivemos agora, né? É melhor do que muito curso por aí. Muito obrigado, Saravali. Vindo de você, então, aí... Espetacular. Depois a gente vai cobrar a lição de casa que todo mundo está no chat. Pois é. Fazer um resumo lá. O Cabral já ia falar que você é baba-ovo do Saravali. Estou só... Repetindo. Não, mas é Cabral, né? Louco. Interessante que o Rui das Neves falou, infelizmente, quando a renda fixa está atraente, é sinal que o país está indo mal. E você falou da renda fixa aí, ô Gani, eu vi hoje... Muita gente está falando aí, elevação de juros e tudo mais, e olhando os preços dos títulos do Tesouro. Olha só, IPCA mais 2026, mais 5,39. O 2035, mais 5,43. Olha só, o pré-fixado é 2024, agora 11,77. Já chegou a estar mais de 12. Enfim, com essa atratividade da renda fixa, eu vi título hoje pagando LCI mais de 12% de dois anos. Uma LCI, que não tem incidência de imposto de renda, é protegido pela FGC, enfim. Pode deixar, gente. É um título... É lógico, tem o rating do banco, tem todas essas coisas assim. Todos os riscos que precisam ser levados em consideração, mais um título de renda fixa pagando 12, sem incidência de imposto de renda. É esse custo de oportunidade que você comentou. Esse custo de oportunidade, é esse prêmio maior que o investidor vai buscar na renda variável. Se o renda fixa está dando isso, eu preciso de um prêmio maior. E aí que a gente vê também uma migração do fluxo de renda variável para renda fixa, daí depois quando inverte o cenário, dá renda fixa para renda variável. É isso que acontece? É isso aí. Porque, veja, se os títulos pré do Tesouro, eles estão por volta de 12, então imagine o título privado que parte de um título público e adiciona ali o risco da instituição, basicamente o risco de crédito. Então vai ter uma taxa ainda mais atraente. Então uma LCI, por exemplo, que é isenta de imposto de renda, então se você pegar esses 12%, no bruto, dependendo do prazo, é muito maior. que é só para o pessoal chegar na taxa bruta, você faz assim, 12% dividido, se quiser eu boto na hora do flipchart, 1 menos T. Aí você chega no equivalente à taxa bruta da LCI. Você vai ver que a taxa, dependendo, porque o prazo varia, a alíquota de imposto de renda varia na renda fixa. Então, a gente pode estar falando de uma taxa bruta, talvez de 14%, bruta, não a líquida, mas é muita coisa. Então, isso, claro, acaba penalizando a Bolsa no curto prazo. E aí o Saravalli pode dizer, mas quando penaliza a Bolsa no curto prazo, é onde surge também, Saravalli, oportunidades de compra. Sim, sim. É, acho que o grande desafio nosso, que a gente está questionando agora, é justamente isso, né? Será que a gente... Pô, a gente tem lá, a curva está lá, né, Felipe? A curva longa está lá, se a gente olhar todo dia, já está dado, já subiu. Agora, acho que a grande dúvida que a gente tem é assim, que uma hora a gente vai entender que o Brasil não é taxa de juros de 2%, acho que a grande crítica foi essa, né? Pô, o Brasil é de 2%? Talvez não, talvez tenha sido um exagero, exagero, embora é fácil dizer, né, depois que passou, mas talvez seja um aumentando. Mas o Brasil também, no meu entender, não é taxa de 12%, 14%. Talvez algo no meio do caminho. Isso eu estou falando de forma aí nominal, né, só a taxa mesmo, né, de longo prazo. Então, acho que essa é a dúvida. Pô, se a gente está pensando com uma taxa neutra, enfim, o Brasil caminha para uma taxa de longo prazo entre 10%, 8%, 6%, enfim, independente da taxa, que não é o que está sendo precificado hoje, é o que a gente diz, se tem prêmio na curva, né, ou seja, tem prêmio na curva de juros, tem prêmio na bolsa, tem prêmio no dólar, no real, enfim, é isso que a gente fala, tem prêmio, e é difícil jogar contra, né, porque você fala assim, pô, eu vou comprar uma aposta, um pré, por exemplo, pô, será que a gente vai para, para qual que é o cenário? Eu acho que a gente, a dúvida é agora, assim, é fechar, vamos fechar, vamos, né, mas a dúvida é quanto tempo a gente vai fechar? Então, talvez a gente passe o ano que vem com essa curva aberta, essa curva esticada, essa que é a dúvida ainda, né, como você fala assim, pô, o Banco Central talvez tenha que passar com essa Selic a 10%, 11% ao longo do ano que vem todo, essa discussão a gente está tendo nessas últimas duas, três semanas, né, talvez o Brasil não tenha uma taxa de longo prazo de 10%, 11%, né, mas a pergunta é, quando vai fechar e em qual intensidade? Mas eu particularmente não acredito, se vocês colocaram lá no meu modelo, né, pô, a taxa longa do Brasil, né, perpetuidade, pô, será que o Brasil vai ter eternamente 12% de juros? Essa dúvida já vou deixar aqui a provocação no chat, né, vocês acham que eternamente? Eu acho que não, acho que o nosso custo de dívida aqui no Brasil seja menor do que o que está sendo precificado na curva hoje, né? Ô, Sara Vale, mas na, muita gente acaba perguntando assim, ah, mas é hora de ir para a renda fixa, a gente sempre fala de estratégia e não necessariamente sair de um e ir para o outro e tal, mas pensando estrategicamente com prêmios interessantes assim na renda fixa, de repente não é a hora de aumentar um pouco para, principalmente nesses títulos que protegem de inflação, sair um pouco da renda variável, que a renda variável está mesmo bem amassada ali, a gente está vendo a bolsa caindo há bons meses, né, está certo que existem empresas, empresas, setores, setores, né, se for garimpar ali, sempre acham oportunidade, mas na estratégia, no dimensionamento da carteira ali, de repente é interessante fazer algum tipo de movimento? Até uma provocação que eu vou responder e já vou passar para o ganho, mas assim, pessoal, a renda fixa, você também, a gente vai pensar aqui em ganho de capital, ganhar dinheiro, todo mundo preocupado aqui que está assistindo o programa está pensando em ganhar dinheiro, né, eu acho que 99% todo mundo está preocupado com isso. Pessoal, lembra o seguinte, em 2016, título público que se valorizou 40% num ano, subiu mais do que a bolsa. Verdade. Só que acontece o seguinte, ah, eu vou comprar um investimento em renda fixa, aí é a provocação que eu deixo para o Gani. Mas se o Brasil não der certo, pessoal, tem a chance que você pode perder dinheiro também na renda fixa. Na verdade, você pode até perder mais dinheiro na renda fixa até mesmo que em ações. Porque se o Brasil não der certo em 2023, 2023 para frente, essa curva vai continuar abrindo. E aí tem gente que vai começar perdendo dinheiro na renda fixa e você não vai entender. Fala, porra, a taxa de juros estava precipitando 12% e agora está precipitando 14%, 15%, você vai perder dinheiro. Então, muito cuidado com isso, parece meio óbvio, mas eu vou passar a bola já com o nosso professor aqui de Equity Research e também na especialidade aqui na curva, né, o Gani? Mas assim, as pessoas às vezes tem gente perdendo dinheiro, tem gente mais perdendo dinheiro nesse ano em renda fixa do que na renda variável. Esse ano tem gente perdendo 20%, 30% na renda fixa esse ano e talvez não saiba ou não entendeu porquê, né? É verdade, né? O que você falou é importante, pessoal, saber disso, que a renda fixa ela é fixa até o vencimento, né? Até o vencimento ela não é fixa, ela é bem variável, ela vai se tornando cada vez mais fixa quando vai se aproximando do vencimento. Mas você está longe lá do vencimento, né? Em qualquer título com componente pré-fixado e aí isso vale para os pós-atrelados à inflação, você tem uma componente pré, como você tem um prazo muito longo, então qualquer mudança naquela taxa é potencializada pelo prazo muito longo, né? E aí a ideia, pegando um exemplo prático, né? Que o Saravalli falou, pô, muita gente entrou lá numa LTN 24 ou 26 pagando, pagando, entrando a 5, 6% ao ano, né? Esses títulos já foram negociados nessa taxa, 5, 6. E aí está 12. Então, peraí, eu tenho um troço aqui que me dá 5 e hoje o mercado para esse mesmo papel está pedindo quanto? 12. Eu não vou conseguir vender algo, o meu aqui dá 5, quando está todo mundo oferecendo 12, então vai ter que cair muito preço, né? Para você conseguir vender esse papel, né? Deu para entender? Porque o teu só dá 5, o mercado está dando 12, então o que tem que acontecer com o preço? Ele tem que desvalorizar, senão você não consegue vender. Na hora que caiu muito o preço, ele ficou mais barato, quem está comprando agora vai ganhar 12. Só que você ficou com esse prejuízo. Então é muito importante isso, que quem quer fazer trade na renda fixa, né? Como foi feito lá em 2016, está correndo esse risco também. Então, eu acho que tem que ter dois tipos de pensamento. eu estou entrando na renda fixa para tentar fazer um trade, achando que a taxa, estou entrando numa taxa legal e essa taxa vai cair e eu vou vender antes do prazo com um lucro extraordinário ou eu vou carregar até o vencimento. acho que são dois tipos, né? De pensamentos aí. E aí, o que eu vejo também é que tem muita oportunidade em tudo. É quase um segundo momento da pandemia. Sabe aquela coisa que todo mundo falou, puxa, perdi o timing, né? Eu devia ter comprado, fiquei com muito medo, nananã, né? Eu mesmo, em alguns momentos, agia assim durante a pandemia, acabei não entrando no melhor ponto, mas, né, entrei e tal, depois, mas poderia ter entrado ainda mais barato e tal, perdi o timing. Hoje, tá todo mundo tendo essa segunda chance. Por quê? Porque fundos imobiliários estão muito descontados. Small caps aí, boas, estão muito descontadas. Empresas grandes da Bolsa também estão muito descontadas. Títulos de renda fixa, pensando em ficar até o vencimento, estão com juros real muito atrativos. Então, assim, seja qual seja o seu perfil, você tem muitas promoções, né, em todas as classes de ativos. Talvez, o que esteja um pouco mais caro, mas nunca, é sempre importante também tê-los na carteira, são justamente os ativos lá fora, né, é importante ter. Mas esses já estão mais esticados. Mas pensando em Brasil, tem muita, tanto em FIS, quanto em renda fixa pública e privada, e quanto em ações. Ah, agora eu ia falar para o Saravalli falar um pouquinho sobre isso aí que o Gani levantou, né? Você podia cortar agora, hein, uma Saravalli. Falou, muitas small caps, até empresas um pouco maiores aí, na Bolsa, bastante descontadas. A gente vê, inclusive, algumas empresas trabalhando em preços, né, próximos ali, aquela queda da pandemia. E tem até perguntas aqui, né, de setor, de empresa, o que a gente... Porque, assim, quando a gente vai investir, tem todas aquelas empresas disponíveis na Bolsa, né? Para passar um filtro ali, olhar alguma coisa que está interessante, se for setorialmente, ou se for empresa, o que você acha interessante aí, Saravalli, nesse sentido? O pessoal está até perguntando aqui, você acha que, inclusive nessa onda de Selic, de reprecificação e tudo mais, setor de seguradora, setor de banco, que a gente vai falar daqui a pouquinho, os bancos reportando seus resultados? O que você pensa sobre isso aí, Saravalli? Então, o primeiro ponto que a gente... Como você falou, assim, se você pegar, olhar um gráfico, né, não precisa ser nenhuma análise avançada. A gente consegue ver várias ações, né, que estão no mesmo preço, não exatamente, talvez, o pior da pandemia, mas algo muito próximo. A gente está ali, talvez, em abril, maio de 2020. Várias ações, né? Não só small caps, blue chips, várias ações, só pegar e olhar. E a gente, se a gente lembrar um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, a gente não sabia o que ia ser da humanidade, né? Fala assim, pô, não sei se eu saio de casa ou não, não sei o que vai acontecer, se vai sobrar papel higiênico no mercado, vou comprar aqui. Lembra? Vocês lembram desse momento? Lembro, vixe, maio. Desespero, né? Desespero. Aliás, eu queria entender essa demanda. Provavelmente. E não é só no Brasil, viu? Tem um... Amigos moram em San Antônio, no Texas, ou Saravalha, mesmo fenômeno lá, tá? É mundial, não sei, é uma coisa de ser humano. A primeira coisa, todo mundo fala, eu preciso me limpar, né? A gôndola de comida cheia de papel higiênico vazio. Não dá pra entender nessas horas. Causa e consequência. Num mundo com bidê, duxa higiênica, também. Você precisa comer pra poder usar. Sei lá. Geralmente é assim. O pessoal, garantiu primeiro a ponta final, né? A ponta longa. A ponta longa tá garantida. Mas é... Era desesperador. Você, pô, olhar pras ações, a gente não tá fazendo conta nenhuma. Olhar pra uma empresa qualquer. Pô, a gente tá naquele mesmo cenário, né? Vamos pegar aqui um dono de um shopping center. Você fala assim, ferrou, os shopping centers vão fechar, vão virar estacionamento de aeronaves, né? Aeroporto, enfim. e não vão existir mais, né? A Fala Lima vão destruir tudo, não vai ter mais prédio, não sei se vocês lembram disso, né? Vai todo mundo trabalhar em casa, home office eternamente. E agora a gente tem, ah, tá difícil, tá? Mas a gente tem uma previsibilidade, né? As pessoas estão saindo pra rua, estão gerando emprego, estão gastando, estão gerando receita, a gente tem uma economia funcionando. Só que as ações estão, em algumas vezes, estão naquele momento, estão há um ano atrás. E algumas empresas estão, cresceram 10, 20, 50% a receita e estão no mesmo preço, né? Ou cresceram a lucratividade. Então, você não precisa fazer contas, tem exagero. Será que a gente está nesse desespero? Vamos todo mundo sair daqui do BMC Market e vamos pro mercado comprar papel higiênico, né? E ficar em casa? Não, você fala, pô, vou pra casa, ou de repente até começar a sair com os amigos, jantar, enfim. A gente já tem essa volta da rotina. Então, tem realmente muito, muito exagero. Isso pegando um lado simples do lado da receita. Tem uma piora no ambiente fiscal, preocupação, inflação? Temos também, que talvez seja esse exagero que a gente tem. Então, o que eu falo assim, como o Guerno falou, tem prêmio em tudo. Quando a gente diz em prêmio, é que tem oportunidade, tem ativos descontados na renda fixa, no câmbio, nas bolsas, na ação blue chip, na ação small cap. Agora, o que eu falo pra todo mundo é o seguinte, são nessas horas que a gente encontra ações que vão subir 300%, são exatamente nessas horas. ações que vão subir 100%, 200%, 300% estão nascendo agora, estão nesses preços atuais. Agora, elas vão subir 100% nos próximos 6 meses? Provavelmente não. Vão subir 100% nos próximos 18 meses? Provavelmente não. Mas tem uma chance muito grande se a gente retomar a atividade, voltar a crescer, voltar pra um equilíbrio fiscal, inflação mais bem comportada, em subir 100% em 24 meses? Aí eu acho que sim, a chance é muito grande. Então, talvez o gráfico, a gente pode ter até ações ainda caindo, demorando, ficando de lado por um tempo e depois quando começar a subir, vai subir tudo de uma vez só e vai ser muito rápido. Eu acho que acontece agora, não, eu acho que ainda a gente tem chance de ter um final de ano um pouquinho mais animado, mas a recuperação muito forte vai ser, talvez, um pouquinho mais longa. Então, essa leitura que a gente tem, pô, quero trocar um 10% de Selic, nos próximos 12 meses, eu quero ter a chance de ter a possibilidade de uma ação de subir 300%, mas no horizonte maior, mas envolvendo risco, lógico, certeza, eu acho que é essa troca que o investidor tem que ter, é o famoso trade-off, é uma troca, uma escolha que o investidor tem que ter. Marco, muito legal isso que você falou, porque, falando inclusive desse tempo, em um ano, talvez não, 18 meses, talvez não, talvez 24 ou mais, porque no ano passado a gente ouvia muito aquela coisa, ah, não vou pegar a faca caindo, não vou pegar a faca caindo, está caindo, as ações estão desabando, estão caindo, melhor, às vezes, não se posicionar, porque a gente tem essa incerteza. E aí, tem uma pergunta também aqui do chat, o pessoal falando assim, olha, se estava, chegou naquele preço na pandemia, aí subiu e hoje está mais ou menos nesse preço de novo, será que não seria o preço razoável dessa ação, esse preço mais baixo, esse valor mais baixo, será que tem esse potencial de crescer mais para frente, mesmo que seja nesses dois anos, nesse longo prazo, três, cinco, dez anos, não é uma hora de faca caindo, o que você pode falar sobre esse cenário, você acha que, de repente, olhar para, a maioria das empresas pode ter esse movimento ou é uma coisa mais seletiva? Não, acho que é a maioria, acho que quase todas as companhias, as principais companhias, não acho que seja a faca caindo pelo lado dos fundamentos, a gente viu hoje aqui, até a gente pode falar da temporada de resultados, mas tem empresa que está gerando 20%, 30% de caixa, 40% de caixa, o Santander fez 20% de ROE, na verdade, mais do que 20%, a gente tem que entender assim, que indicador que é esse, independente do indicador, 20% de qualquer coisa é muita coisa, então 20% de rentabilidade, até foi mais do que isso, é um número muito bom, o banco não está dando prejuízo, o Santander não está dando prejuízo, não está entregando um ROE, uma rentabilidade de 2%, de 5%, não, 22% é um número muito forte, então acontece em vários setores, agora a gente precisa entender o seguinte, o investidor agora, até o que eu falo também, que tem uma componente muito grande das finanças, da economia, eu acho que o Gani entende melhor do que eu, de ser professor, tem muita coisa assim que a gente não ensina em aula, eu posso passar meu conhecimento de finanças, e você conhecer muito mais de finanças do que eu, só que o comportamento não se ensina, comportamento, cada um tem um comportamento diferente, então aí que está realmente o resultado, do investidor, então acho que a questão aqui não é a faca caindo em si, você quer comprar um ativo que está sendo bom, precificado, como se estivéssemos lá no meio da pandemia, eu acho que é esse momento, pode cair mais 10%, 20%? Pode, é a versão a risco, é uma leitura de percepção de risco maior, de taxa de desconto maior, mas a gente também vê muito potencial, e não é um setor isoladamente, as companhias estão bem, os fundamentos estão bem, mas realmente a precificação está muito exagerada, o grande recado que eu tenho deixado nessas últimas duas, três semanas, e é um pouco que a gente viveu lá em março, abril, é que o pessimismo é muito contagioso, e a gente rapidamente voltou para o pessimismo, pessimismo assim, a gente até pode citar aqui o nome, o Itaú começou com a projeção de 0,5% do PIB, rapidamente vários economistas jogaram a 1%, 0%, 0%, ontem eu vi o JP Moore colocando 0%, hoje o Itaú colocou recessão, então o que acontece, é uma bola de neve ou positiva ou negativa, então você acaba acelerando e acaba, o que a gente diz é uma profecia se autorealizando, se todo mundo achar que o ano que vem a gente vai ter recessão, todo mundo está assistindo, e eu falo assim, pô, vai ter recessão, então aquela viagem que eu ia fazer, acho que eu não vou fazer ano que vem, vou esperar as eleições, vou fazer 2023, pô, de vez aquela casa, trocar de casa, não vou trocar de casa agora, vou esperar as eleições, se todo mundo começar a pensar dessa forma, negativa, aí a gente acaba forçando realmente um cenário de recessão, de piora econômica, que eu acho que está um pouco o que a gente está vivendo nessas últimas 3, 4 semanas para cá, esse pessimismo um pouco mais contagioso na economia local, de novo, é um cenário possível, é, mas se a gente reforçar, a gente vai acabar chegando nele, essa leitura. você falou sobre isso agora, e eu lembrei da entrevista que nós tivemos agora há pouco no BMC Stock, com o Merhana Merhana, e ele falou exatamente isso que você acabou de falar, e ele falou, e outra, ele falou, o pessoal fica esperando acontecer uma coisa, fica esperando acontecer outra, quando na realidade, as pessoas poderiam estar ganhando muito dinheiro agora, com a situação do jeito que está, só basta saber interpretar o que está acontecendo. Exatamente, é que nem quando, você lembra quando você foi no mercado lá em março, abril, você comprou só o que? Só rolo de papel higiênico. Rolo. Quais ações que subiram na Bolsa? Só a ação da Suzano que subiu na época, então a gente tem que usar as informações, que é uma fornecedora de celulose, e naquela época realmente parecia assim, que o mundo ia acabar, só o dólar ia subir, só ia se vender produtos básicos, sem fazer, vamos desconsiderar aqui o papel, mas era só produtos básicos, e todo mundo acabou marcando, e o interessante aqui é que no Brasil a gente não tem muito desses indicadores, mas lá nos Estados Unidos como tem uma cobertura muito grande, oficial, de analistas, certificados, você conseguia ver, que eu sempre falei o seguinte, a gente teve, a recuperação econômica em V, aqui nas letras, acho que cada um tem uma definição, mas o que eu sempre falei foi da recuperação da percepção, da confiança em V, então assim, em março, todo mundo achando, falava assim, ferrou, minha família vai deixar de existir, logo depois em abril, junho, julho, você falou, pô, temos salvação, temos uma esperança, posso receber comida aqui pela entrega, pelo delivery, a gente começou a voltar a criar esperança, e a gente começou a ter uma revisão muito rápida das expectativas, só que aqui no Brasil a gente revisou para cima, revisou para baixo, agora estamos revisando mais para baixo ainda, e acaba contagiando muito, acho que é essa leitura que a gente tem, você chega um momento e fala assim, daqui não passa, daqui para cima, mas a gente ainda está sendo contagiado com esse pessimismo de curto prazo. Boa, e só complementar aí essa questão psicológica bastante importante que o Saravalli falou, tem até um pessoal de Wall Street super famoso, que fala o seguinte, olha, a matéria mais importante não é estatística, não é finanças, não é, enfim, a matemática, a matéria mais importante é a psicologia, você conseguir ter sangue frio nessas horas, porque eu canso de gente que fala, puxa, eu vi lá uma recomendação XY tal, o que você acha? Não, parece que essa recomendação é muito razoável, faz todo sentido e tal, aí passa uma semana, mas eu estou perdendo dinheiro, eu falo, você não está investindo, o que é isso? Você está comprando ações para ganhar dinheiro em uma, não existe isso, entendeu? você está comprando lá para um horizonte longo, não é para a semana seguinte, hoje mesmo eu vi uma, num dos grupos aí da empresa e tal, uma frase do Warren Buffett, quer dizer, dizendo que o mercado é uma máquina de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes, no fundo é isso, os impacientes esperados, querendo vender o tempo inteiro e vendem, e aí os pacientes que aguentam mais o tranco no curto prazo enxergam oportunidades e compram, né? Outra coisa que o Saravalli falou, é importante, isso aí, não estou falando da instituição A ou B, mas tem muita gente também que torce contra, né? Que tem um pessimismo exagerado, que, né, quer que as coisas deem errado por conta de, ah, que é o Bolsonaro, que está, peraí, vamos pensar no Brasil aí como um todo, né? Olhar os dados, né? Então também tem que tomar muito cuidado aí com não misturar torcida com análise, né? Isso é importante. E só para complementar, o Cerveja falou que eu estou muito deprê, não, eu estava quieto ouvindo a aula que o Saravalli estava dando e eu estou deprê a cerveja porque você mandou pouca cerveja aqui para o estúdio, eu quero que você mande mais e mande whisky, né? E cerveja boa porque a gente vai fazer um programa em sua homenagem aqui, mas a gente precisa de verba porque, enfim, a situação está braba. essa cerveja. O Gani, só complementando até o que você falou, o Felipe aqui no chat, ele falou assim, é o famoso operar notícias, mas é exatamente isso, se você não tiver notícia, você não opera, você simplesmente fica, fica cego. O problema é o seguinte, né? Eu acho que assim, a notícia é fundamental, você tem que ter notícia o tempo inteiro. Agora, tem notícia, cabe a nossa interpretação da notícia, né? Então, tem notícias que elas são assim, você fala, bom, tá bom, isso não vai dar em nada, isso é ruído, isso não deveria impactar o mercado, mas muita gente vai achar que impacta. Então, vamos pegar, notícia de quarta-feira, PEC do aumento do auxílio real, problema real, problema grave, incerteza fiscal, abandono do teto, isso é notícia relevante, isso impacta, né? discurso do Guedes na sexta-feira, né? Atenuando lá o problema real, né? Trouxe otimismo, sustentado. Mas de repente, sei lá, tem uma notícia que o Bolsonaro falou isso, que o Alexandre de Moraes respondeu isso, que o... Qual a relevância para a Bolsa? Nenhum. Agora, então tem que separar o joio do trigo, né? Quais são aquelas notícias? Mas a imprensa tem que noticiar, não há dúvidas, né? Cabe a gente saber o que impacta mercado e o que não impacta mercado. Até uma coisa interessante, Gani, desculpa, até interessante, que às vezes as pessoas falam, ah, da Globo aqui, Globo aqui, mas gente, quem opera, quem gosta da Bolsa, não tem que, não vai se informar pela Globo, porque a Globo não é um canal segmentado, ela está ali dando informação para todo mundo, de uma forma geral. No caso da gente aqui, não é puxando sardinha, não. Mas é porque aqui é um canal especializado, ela fala sobre o que? Mercado financeiro. Então a gente tem aqui o poder de dar informação mais completa com relação a isso do que a Globo, que a Globo vai cobrir todas as notícias de um modo geral. Então são coisas distintas, não adianta eu querer, também o pessoal querer ficar bravo com uma coisa ou outra, enfim. Total, a gente tem um, já é voltado para o mercado financeiro, a gente tenta também sempre trazer o viés de como que isso vai impactar no investimento, no mercado, independente se é A ou B, se é para um político lá que ninguém gosta, mas tomou uma medida legal, vai ter um impacto bom, porque ninguém gosta da pessoa, vai ter um impacto bom, é isso que a gente tenta fazer aqui. E aí a gente vê, outro dia eu vi na grande mídia, dizendo assim, não, a inflação que está aí não tem nada a ver com as medidas de restrição. Eu falo, mas pelo amor de Deus, chegou num ponto de negar isso. na imprensa internacional ninguém tem coragem de falar um negócio desse. E óbvio que aqui tem um pessoal, um time técnico aqui que vai entender que sim, a inflação tem a ver lá com medidas de restrição, não estou nem, necessárias ou não, mas tem o óbvio que ia ter consequência. Então, esse é o ponto. E o bom é ler comentário igual do Edson aqui, comecei a melhorar meus investimentos depois que eu comecei a acompanhar a BMC. Parabéns para nós. Gostei. Muito bom, hein? Parabéns, viu Edson? E aqui é pé no chão, viu? Eu acho que ninguém aqui fica, ah, você vai ganhar mil por cento em três dias, aquelas maluquices que a gente vê na internet, que só enriquece quem está falando isso. Mas aqui é tudo pé no chão, olha o que o Saravale está trazendo, não está falando, você vai ganhar para daqui uma semana, não, provavelmente você vai ter um ano ainda de 2022 ruim, você não vai, né? Não vai ver bolsa subindo, você vai ter que ter paciência, então acho que isso que é importante, mas é honesto. Como eu faço para ganhar 100%? Como? Igual eu li, igual eu li outro dia, o cara falou lá, quem ganha 10% por dia é só o garçom. Investe em crack. Não tem essa de 10% ao dia, né? Investe em crack. É de futebol. É de crack e de futebol. É isso. Nem margulho. Tem a cracolândia da bolsa também, brincadeira. Mas essa é outra. A gente tem Gani cancelado. Mas o bom são os adjetivos, o Cabral fala o comboio do pó, o Gani fala o cracolândia da bolsa. Ai, meu Deus do céu, sensacional, sensacional. E 10% ao dia é só o garçom. Eu usava nas minhas palestras, mas hoje em dia também não pode mais, né? Mas são expressões do mercado. Hoje é muito pouco. É origem também do pregão lá da bolsa. Mas eu usava também os animais da bolsa também. Tinha essa expressão. Porque tem muito animal, né? Isso tem. E o pessoal... Aí fica a interpretação, né? Mas a gente tem os micos, né? Os famosos micos. A gente tem, para quem opera em bolsa, tem os tamanhos, né? Galo, enfim. Pelo tamanho. Tem a baleia. Tem o respiro de baleia. Tem o respiro de baleia, enfim. Mas também é um... Como é que foi? Aquele que você mostrou para a gente, Saravale? Aquele do gráfico? Depois a gente... Eu vou mostrar aqui que talvez tenha algumas ações nesse caminho aí. É legal. Um curso de análise gráfica que eu em breve vou lançar. Boa. Esse é bastante conhecido, o Camelo Vomitando. Camelo Vomitando. Camelo Vomitando é o melhor. Esse aí é sensacional. Esse já virou um clássico. já. Ah, esse aí eu... Eu até salvei na minha coleção. Eu acho que você tem que postar no Twitter. Você tem que postar no Twitter. Mas por incrível que pareça, não sei se todo mundo tapara aqui de análise gráfica, já falei aqui também, que tem uma figura gráfica que chama-se Bebê Abandonado, né? Bebê Abandonado. E dá muita dó só de pensar nessa figura gráfica. Que dó. Espero que não aconteça. Muita melancolia. É. Existe. E essa figura é bem conhecida. Isso aí. E vamos perguntar para o pessoal do chat aqui quais figuras eles gostam mais nessa coisa de... É. A gente podia montar um glossário BMC de novas figuras gráficas, né? O Marco, o Tiago falou, tem as sardinhas, tem o urso, tem o touro, tem o unicórnio, tem o... Tem várias coisas aqui. Tem, tem. Na análise técnica, o Rui das Neves gosta da orelha do Batman. Orelha do Batman. É essa aí. Preciso até imaginar. Talvez o ombro cabeça a ombro com um negocinho ali no meio, com uma lateralização ali no meio. O pessoal falando, como ganha 100%, é só investir em oi. E é como dizem, né? Você quer se tornar, quer ficar milionário com essas empresas do comboio do pó aí, é só você ser bilionário. Você investe nela e fica milionário. Mas brincadeiras à parte, né, Gani? Se a gente fizer conta aí, tem título público que vai dar 100% aí de... Você pegar na taxa ali composta, né? Na Holanda, aí você tem título público aí que você consegue dobrar o capital aí em sete, oito anos, aí você consegue dobrar o capital. É. Ponto de entrada de agora, com certeza. E pegando para, né, cinco anos no juros, a gente pode até fazer essa conta, né? Pega 12% e leva a quinta, né? Um mais 12% elevando a quinta aí. Eu não vou abrir o Excel, o computador está tão lento aqui que vai ficar o programa inteiro. Mas dá isso daí, né? Eu faço aqui na calculada. vai dar quase 100, né? É, isso aí. Então, tem oportunidade na mesa. O Francis Underwood está falando, vocês estão falando mal do comboio do pó. Cogna hoje subindo mais de 6%. Quem é vale perto disso? Sensacional. O pessoal está falando mulher grávida, tem a mulher grávida, tem xícara de café. Essa eu nunca vi. Xícara de café também estou para ver também. Não conheço. Tem xícara de café? Não lembro não. Não sabia não. Tem a vomitada de camelo, que é isso que você fala. Tem o famoso ombro, cabeça, ombro, né? Eu não entendo de análise técnica. Cabeça de pirô. Ombro, cabeça, ombro. Não é isso? Aí a criatividade vai longe. Eu acho engraçado o linguajar. Assim, não, aí a ação descansou, pegou um fôlego. Aí agora ela... Subiu com força e perdeu fôlego. Ganhar 100% e eliminação dos sogras. E das neves. É isso. Temos notícias aí, o Daniel Morales. Olha, a gente ia fazer a aula do Gany e nem sei se a gente vai conseguir fazer hoje, mas vamos que a gente... Qualquer coisa a gente derruba o Cabral. Vamos derrubar o Cabral. Lembrando também que de notícias tivemos vários balanços, hein, Daniel? Se você quiser já levantar aí, mas tivemos balanços... Tem vários. De blo-chips é importante, né? Sendo divulgados hoje. A gente podia começar então com o Santander, então, que a gente estava aqui já no esquema. Na agulhada, né? Como diz o Didi. É isso aí. Vamos lá, então. O Santander Brasil, que reportou hoje lucro líquido gerencial de 4,34 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com o ROE no melhor patamar histórico. De acordo com o banco, o seu retorno sobre o patrimônio líquido avançou para 22,4%, de 21% um ano antes. A margem financeira líquida cresceu 15% para 10,9 bilhões de reais, com as receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias avançando 13,4%. A carteira de crédito totalizou 450,26 bilhões de reais, um acréscimo de 13,3% em 12 meses. O índice de inadimplência acima de 90 dias, porém, aumentou de 2,1% para 2,4%. Gani e Saravalli. Inclusive, Santander, que está em um movimento de alta hoje, e inclusive o setor bancário como um todo. Será que o pessoal ficou animado com esse resultado aí, Saravalli e Gani? Vamos para a banca que os bancos vão vir. Interessante? Vamos lá, Saravalli, vai contigo. Tem diversas informações nesse balanço. Inclusive, o Real está falando agora à tarde, estava em reunião pública com o mercado, comentando sobre os resultados. Mas vários pontos, a maioria deles positivos. Mas é o que eu falo olhando o lado da economia. O banco está rodando super bem, gerando lucro, bem executado, entregando um baita ROI, um baita rentabilidade. Agora, tem os pontos de preocupação, porque quando ele fala assim, o próprio Real, a frase dele, fala, crescimento de crédito para a pessoa física deve desacelerar em 2022. Ou seja, se ele é um dos quatro grandes bancos do Brasil que empresta recursos para o brasileiro e já está falando que vai desacelerar, ele começa a ficar um pouco mais restritivo. Se ele empresta menos, naturalmente, o Brasil cresce menos e ele acaba forçando uma sinalização. Então, o famoso quem chegou antes, será que é a desaceleração ou ele está próprio sinalizando também essa sinalização, sinalizando esse movimento de crédito um pouco mais devagar no ano que vem, principalmente para a pessoa física. Mas a rentabilidade foi muito boa e o interessante também aqui, que eu acho que até a gente precisa deixar claro, é que esses bancos, é uma sinalização também para os próximos bancos, que vão divulgar o resultado, Bradesco e Itaú, principalmente, que mostram o seguinte, a margem do banco no mercado saltou 29%. O que é isso daqui? É principalmente operação de tesouraria. E aí eu falo o seguinte, todo mundo fala assim, ah, banco ganha dinheiro quando a taxa de juros está subindo. Isso pode ter sido no passado, hoje é diferente, hoje é mais difícil. Eu acho que ganha, mas não é tão fácil assim. Subiu os juros, vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais spread. Isso só se a economia estiver muito forte, mas precisa entender o seguinte, pessoal, aí vamos começar aqui, fica no chat aí, Felipe, que agora vão começar as críticas. Mas quanto maior a volatilidade, quanto maior a incerteza, os bancos ganham muito dinheiro na tesouraria. E aí foi isso que o Banco Santander, um dos pontos do balanço. Então, quanto maior a incerteza, por exemplo, hoje, imagina o seguinte, hoje, a gente está falando aqui de Selic, de uma decisão. Estou falando todos os dias, alguns bilhões de reais ali, transacionados. Estou falando de um dia, de uma decisão, a gente não sabe o que vai acontecer na reunião. Mas imagina se o material acerta esse movimento, se antecipa esse movimento, ou realmente ganha muito dinheiro. Então, quanto maior a volatilidade, estou falando de um exemplo simples, quanto maior a oscilação, e isso a gente deve ver nos balanços dos outros bancos também, principalmente, e historicamente no balanço do Itaú. E o Santander aqui também mostrando crescimento da margem com o mercado crescendo quase 30%, principalmente por conta do maior giro no mercado local. Isso aqui é só um exemplo dos resultados, mas resultados muito bons, todas as operações bem tocadas. Não quer dizer que seja, a gente sempre tem que entender, um bom resultado não quer dizer necessariamente que seja um ótimo investimento, mas também, longe de ser pessimista, recomendar a venda de um banco como esse, não é essa a situação. A única coisa que eu, Marcos Aravalho, e a gente também tem muita sua opinião no Research, é que a gente tem outras preferências. A gente acha que o mercado vai continuar comprando, como a gente viu outros bancos nesses últimos dois anos. Mas os resultados em si foram bons e destaque aqui, pelo menos para mim, um dos destaques bons aqui é tesouraria. Banco Santander ganhando muito dinheiro com essa incerteza do mercado. Longe disso, pessoal, não é esse cenário. Mas eles, quanto mais incerto, se eles forem muito bons e costumam ser muito bons nas tesourarias, eles ganham mais dinheiro com a incerteza. Isso com juros subindo, juros caindo, mas quanto mais incerteza, mais dúvida, ou seja, se tem alguém falando que as juros vão subir 1% e tem alguém falando que juros vão subir 3%, é o melhor cenário para tesouraria do banco. se todo mundo falar que vai subir 1,5%, 100%, você não tem oportunidade, todo mundo precificando a mesma coisa, você acaba reduzindo essas possibilidades. E o banco acertou muito bem, operou muito bem e gerou bastante resultado nas operações aqui no mercado local. Beleza? Esse era um dos destaques. Tem uma série de outros destaques aqui. Já vou emendar outro aqui. Pode falar. Você vai falar de banco em Santander ainda, Saravalle? Pode continuar ou outro resultado também. Não, porque senão eu já ia emendar um que o pessoal está pedindo no chat, pedindo para comentar a Gerdau, que apresentou lucro líquido de R$ 5,59 bilhões nesse terceiro trimestre, alta de 604%. Dívida líquida da companhia caiu em relação ao patamar de um ano atrás de R$ 12,3 bilhões para R$ 8,6 bilhões, investimentos somando R$ 810 milhões, fluxo de caixa positivo e, além disso, sinalizando aí, anunciando o pagamento de dividendos. O pessoal está falando de Gerdau, uma Gerdau que acabou entrando ali naquela incerteza também por um período por conta de toda aquela movimentação na China, de comote, minério de ferro, o setor de mineração e siderurgia sempre oscilando ali com as notícias, mas, aparentemente, um bom resultado, Saravali. O mais surpreendente de Gerdau é o seguinte, que a companhia tem diversas geografias, é diferente de cada siderúrgica, mas a Gerdau é uma das empresas mais internacionalizadas e ela depende muito dos Estados Unidos também. Mas pensar assim, que a margem, a geração de caixa aqui do Brasil, está rodando na casa dos 40%. Isso é muito dinheiro. se pegasse há 5 anos atrás, 10 anos atrás, liga para um analista, volta 10 anos para trás e pergunta assim, qual que vai ser, tem a chance da Gerdau entregar alguma vez na história uma margem ebítida de 40% no Brasil? Você fala assim, é 0% de chance. e isso também é uma conjuntura que mesmo no meio de crise está sendo muito favorável para as companhias do setor. Então, dólar ajuda, preço internacional ajuda, os preços, a demanda continua forte aqui, construção civil também continua forte, recuperação da economia, vários fatores. Então, isso é muito interessante. Só para dar um exemplo aqui, a margem nos Estados Unidos, na América do Norte, gira em torno de 25%, para vocês entenderem um pouco a ordem de grandeza. Então, uma soma de fatores, é difícil olhar para lucro líquido, mas principalmente a margem ebítida é muito forte da Gerdau surpreender positivamente nesse trimestre. Maravilha. O Gani, tem considerações aí para fazer? Uma coisa que o Saravalli falou que eu achei legal que é o seguinte, não necessariamente um resultado bom significa que seja um bom investimento. Não é tão óbvio isso, pode parecer óbvio para quem está mais aí no meio no mercado financeiro, mas por que que não é tão óbvio? E a frase é muito correta. Pelo seguinte, o resultado da empresa está refletindo o que aconteceu. Um investimento significa algo que vai acontecer e por definição traz uma dose de incerteza. No final das contas você quer saber se é um bom ou não investimento. Se você soubesse que não teria nenhum problema, então é um investimento sem risco. Então, na verdade, a gente sempre tem que olhar este resultado que está vindo e falar, ok, é uma sinalização, é como se você pegasse, vamos fazer, já que hoje a gente está fazendo bastante analogia aqui com saúde, eu pego o exame de uma pessoa, veio tudo legal esse exame, mas está refletindo o hoje, né? Mas a pessoa tem maus hábitos, por exemplo, será que daqui cinco anos se eu fizer esses mesmos exames, esses exames virão legais ou não? Então, lógico que é um indicativo bom, né? Que mostra bons fundamentos da empresa, mas é muito importante fazer este exercício, né? Olhando para o futuro, né? Quer dizer, para onde a empresa está indo e aí análises qualitativas são muito importantes, né? Porque no fundo, um valuation, a gente só está pegando aquela análise qualitativa e transformando ele em números numa planilha, tá? Lógico que um bom passado é um bom indicativo, mas a gente não pode se apegar apenas a isso, né? A gente leva também o contexto macroeconômico, o setor, o quanto a empresa é sensível ou não ao contexto macroeconômico, tal. E aqui, acho que até o Gustavo Werneck, o presidente da Gerdau, estava dando entrevistas hoje também, reunião, teleconferência, e ele já mostra um outro lado, né? Que a gente fala assim, pô, parece não ser, entre aspas, o mesmo país, né? Que a gente está vivendo aqui nesse mundo do pessimismo, ele fala o seguinte, ele fala assim, pô, a gente vai ter uma expansão de demanda para o ano que vem de aço aqui no Brasil de 4% a 6%, né? É uma expansão de demanda para o aço muito forte, né? O Brasil não cresce demanda assim todo dia, todo ano, é um número bastante forte. E ele explica, ele fala que basicamente o segmento de construção civil vai continuar muito forte no ano que vem, construção civil não só imobiliar, mas vários canteiros de obras pelo Brasil, e também o segmento industrial demandando muito, né? Então, como a gente falou, a margem está muito forte no Brasil por vários fatores, mas é principalmente também porque tem demanda, né? Demandando aqui muito aço e ele reforçando que o ano que vem vai ser mais um ano de forte crescimento, né? Especificamente para o setor dele, é o setor que ele está olhando, mas é o setor que demanda, né? E também gera muito emprego, gera, enfim, é uma parte representativa da economia, mas interessante, né? Que é o lado do copo meio cheio, né? Então, assim, a gente fica sempre na dúvida quem vai estar certo, né? Mas ele, ele provavelmente hoje, em outubro desse ano, ele está recebendo pedido já para março, para maio, julho, daqui seis meses, daqui um ano, talvez ele esteja recebendo esse pedido hoje. Então, ele já sabe um pouco do que vai ser o ano que vem, né? Então, ele está falando que vai crescer pelo menos 4% a demanda de aço no segmento dele no ano que vem aqui no Brasil, um cenário mais otimido, 6%. É um número bastante forte, bastante positivo, né? Beleza? Boa. Boa. Tem... Tem mais resultado aí? Tem Marfrig também. Ah, Marfrig. Ah, agora pode discorrer aí, o... o... aqui, gente. Bom, vamos lá. A Marfrig, ela reportou lucro líquido de 1,67 bilhão de reais no terceiro trimestre, uma expressiva alta, né? De 148,7% ante o mesmo período do ano passado em meio a fortes resultados da operação da empresa na América do Norte, né? Conforme balanço divulgado hoje, ontem, né? Na realidade. O EBITDA ajustado somou 4,73 bilhões de reais no período com salto de 115,6% no ano a ano. Marfrig com um bom resultado também, né? Exato. Até é interessante, até eu não estava... Ô, Felipe, você conseguiu me ajudar aí as ações do setor? Diga. Agora? Frigo líquico? É, é como um todo. Mas é engraçado que a Marfrig estava subindo e as outras estavam subindo junto, né? Que não entregaram. JBS, a Minerva, tudo junto. Marfrig subindo 2,68, JBS 2,50, Minerva 2,13 e a BRF também subindo 2,80 agora. Setor como um todo subindo. Talvez também por conta daquela coisa da China, né? É. É, mas cada... Possibilidade. As empresas parecem parecem parecidas, parecem parecidas, parecem próximas, mas elas são completamente diferentes, né? Então, não dá para comparar Marfrig com Brasil Foods, né? Não dá para comparar Marfrig com JBS e vai junto, né? Acaba indo junto. Mas o... O resumo da ópera para Marfrig é que a... A gente tem o ciclo, né? Do... O Daniel que entende... O Daniel que entende de boi, né? Entende. Então... Entende de boi. Depois a gente precisa lembrar dos animais da Bolsa e ver se ele entende de outros animais, né? Ele tem muita cabeça de gado no interior, sabe? Ah, é? É. Alguns milhares. O... E a... E o que acontece, o Daniel, você que entende, tem um ciclo, né? Do boi. Sim. Esse ciclo, ele pode acontecer no Brasil e está num ciclo completamente diferente dos Estados Unidos. Sim. E lá fora, a Marfrig, como tem uma posição muito grande, né? Em carne, né? Em bife, que a gente chama. Lá fora nos Estados Unidos, o ciclo está muito bom para a Marfrig. Porque, teoricamente, esse bis que a gente chama de spread, né? Ou seja, ele não é... Ele é um intermediário na cadeia, né? Então, como a gente está num ciclo aí positivo para eles, eles conseguem ter uma margem melhor. Principalmente nesse momento de recuperação da demanda. Ah, essa margem, ciclo vai ficar favorável para sempre? Não, mas provavelmente no quarto trimestre a gente deve ver também ainda um ciclo favorável para eles. Então, a empresa está... Gerou absurdamente caixa gigante. A gente precisa ficar de olho nessas empresas, não só na Marfrig, mas, pessoal, as empresas estão gerando caixa. O que você vai fazer com tanto caixa assim nesse momento? Recompra de ações, distribuição de dividendos. Então, vem muita distribuição de dividendos por aí também. É importante acompanhar. mas é o setor que a gente gosta e a Marfrig realmente vem surpreendendo positivamente. São ações maiores, mais líquidas, mas vale a pena deixar no radar também. E é por isso que o setor inteiro vai subindo junto. Mas cada um tem uma especificidade. Não são empresas justamente comparáveis. Por exemplo, a Marfrig hoje está muito mais próxima do bife até mesmo do que a JBS. A JBS tem uma diversificação de proteínas e também de geografias muito maior do que a Marfrig. Então, hoje o ciclo é positivo. Só toma cuidado que em 2022 talvez o ciclo não seja mais tão positivo assim. A gente vai começar a ver realmente uma pressão de margens ao longo do ano que vem para esse setor especificamente. Mas a gente deve ter pelo menos mais um trimestre forte aí no setor. E a gente vai ter ainda um problema com relação ao boi gordo que está registrando preços mais baixos também. Porque eles estão segurando ainda por causa da questão da China. Então, eles estão segurando muito. O preço está caindo, mas não está chegando naquele preço legal para o consumidor. Então, ainda o pessoal segurando com a informação de que vai para a China. Ainda mais. Até a informação que a gente tem vale a pena a gente falar que os produtos que já alguns produtos três aqui são três lotes de carne brasileira que já foram embarcadas para a China. Foram desembarcados no porto de Xangai, saíram de Goiás e São Paulo e tiveram a certificação sanitária e o despacho realizados antes do veto. e aí eles estão ainda investigando se está tudo bem com a carne brasileira. Então, a gente ainda vai ver se o desenrolar disso tudo. Maravilha. A gente falou dessas empresas, a própria Gerdau, a Santander, Clabin também anunciou dividendos. Queria falar um pouquinho sobre essa coisa de dividendos que o Marcos Aravalho falou. Perguntaram no chat se é interessante buscar nesse cenário que a gente está, principalmente em certezas, principalmente de grande volatilidade também, essa questão de empresas pagadoras de dividendos. Como que colocam nessa carteira essas empresas de dividendos? É interessante tê-las como, de repente, uma proteção, como uma questão previdenciária, como fala o Barsi lá, as empresas previdenciárias. Como que vocês veem a entrada de empresas boas pagadoras de dividendos nessa composição? Até um, Felipe, não sei se foi hoje, você estava aqui no pre-market ou não? Era o Daniel Morales. O Daniel Morales. Então vamos ver como é que está a memória de Daniel Morales no gráfico do dia. Daniel Morales, ele já fugiu já. Ah, desculpa, eu... Ele estava colando, estava vendo qual foi o gráfico do dia. Eu não lembro mesmo. Estava procurando. não vou disfarçar. Ah, eu não acredito que ele não lembra do gráfico do dia. Eu lembro porque fui eu que coloquei no PowerPoint. Não, mas vamos ser justos aí. Quem escreve o pre-market é o Felipe, eu escrevo o News da Paula. mas o gráfico era de recompra, não era de dividendo. É que são assim, o Gani vai me xingar aqui agora, mas assim, são quase sinônimos. É a destinação do recurso. Então, a empresa gera lucro, ela fala assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, teoricamente, ela tem três opções. Tem mais opções, mas vamos pensar em três opções aqui simples. Ela pode pegar esse dinheiro e falar assim, vou reinvestir na minha empresa. Então, vou fazer reinvestimento. Ou eu posso distribuir. E aí, eu posso distribuir como? Eu posso ou fazer recompra com esse dinheiro, recomprar ações e cancelar também, é uma forma de remunerar o acionista, como eu posso distribuir através de dividendos. Pegar esse lucro e falar, não vou distribuir, nem vou comprar ações, vou distribuir através de dividendos. Então, a gente está vendo ali, aquele gráfico, que a gente já voltou para o patamar médio dos últimos anos da recompra de ações lá nos Estados Unidos. Lá em 2020, as empresas não tinham visão nenhuma de falar, vou reter caixa, vou ficar com esse caixa aqui parado. Então, a gente já está vendo as recompras e automaticamente também a distribuição de dividendos voltar fortemente. Porque as empresas falam assim, não vou precisar desse tanto, desse caixa nos próximos 12 meses, 24 meses, vou reter aqui 50%, 60% e o resto eu vou distribuir desse lucro. Então, naturalmente, a gente vai ver isso. E aí, lógico, aqui falando um pouquinho de política, também falando tributária, tem muita empresa que na dúvida pode acelerar essa distribuição de dividendos também. Então, a gente já viu aqui a ação distribuindo 5% de uma vez só, 10% de uma vez só. Então, isso vai ser bastante comum nessa temporada de balanços também. Então, se você quiser, já vive de renda, você vai ver muita ação entrando lá, se você já é acionista, está na sua custódia, de repente você fala, pô, caramba, que pancada de dividendos. Isso vai ser bastante comum. Ou as empresas vão voltar a acelerar. Como tem muito papel que caiu também, a gente deve começar a ver também muita recompra aqui no Brasil. Mas é ponto, ponto positivo para Felipe e vou deixar aqui um zero para o Daniel Morales. Ô, Gani, mas você vai brigar com o Saravalli? Não, eu nem entendi porque o Saravalli falou tão bem aí. Ele falou que acho que você vai gostar que são sinônimos recompra, dividendo e tudo isso. Mas o... É assim, acho que é importante na hora de investir se você tem uma tese de valor ou de crescimento. Quer dizer, uma tese de valor, você quer empresas valiosas, boas pagadoras de dividendos e aí você entende que elas já estão num ciclo onde, lógico que elas vão crescer tudo, mas não é aquele crescimento exponencial. Elas vão distribuir mais esses dividendos. Muitas vezes, quando a gente pensa no mercado acionário, principalmente para quem está começando, pensa sempre na valorização do preço e não em se tornar sócio para receber dividendos. Aí você está falando uma tese de crescimento. Por isso que essas empresas que estão em grande crescimento, elas costumam distribuir muito pouco ou nem distribuir dividendos que elas usam tudo para reinvestir no negócio. E se o mercado entende que há uma perspectiva positiva desses investimentos que a empresa está fazendo, que lá na frente em algum momento ela vai começar a gerar lucro, senão não faria nenhum sentido. Quer dizer, uma empresa simplesmente enfranca o crescimento, mas nunca vai gerar lucro. Então, isso também não faz o menor sentido. Em algum momento ela vai começar a gerar lucro e distribuir dividendos, mas se o mercado entende que isso é positivo, que tem uma perspectiva boa, isso se reflete na valorização do preço das ações. E costumam ser empresas mais voláteis também. Maravilha! É isso aí. Esse é o nosso BMC Market que infelizmente está chegando ao fim e peço até desculpas publicamente. Alangane, aquela aula vai ficar para depois. Vamos até fazer um split já que o assunto é ações. Eu vou quebrar aquela aula em duas, porque eu acho que também fica muito grande. Então, a gente pode fazer uma aula sobre conceitos do orçamento macro e depois entender esse nó da PEC dos precatórios o que aconteceu e tal. Tentar colocar em formato de aula, que é muita informação. Até às vezes a gente mesmo aqui se perde e fala quantos BIC eram? O que está passando? É muito BIC. E até agora não temos as notícias aqui sobre a PEC dos precatórios. Eu estava até procurando aqui e vendo nas nossas agências de notícias se a gente tinha alguma sinalização de que já tenha começado ou que já está encaminhando. Até agora eu não vi. Vou falar a verdade. A única informação aqui que eu peguei dos precatórios é que a equipe do presidente ainda não tem segurança para colocar em votação a PEC e eles estão checando o quórum de deputados em Brasília. A informação vem do blog do Valdo Cruz comentarista político que está informando que por enquanto não deve ocorrer. É isso. Precisamos de 308 votos para passar. Então a PEC como é uma proposta de emenda à Constituição precisa ali de um quórum e precisa de bastante gente. O Peter liga para o DK. O DK está lá no meio do tumulto no olho do furacão. Certamente ele vai falar com a gente sobre isso mas agora ele deve estar lá no meio dos tiros porrada e bomba. Eric DK não deve estar nem olhando para o telefone celular coitado do Eric DK no meio daquela muvuca toda. Mas gente já estouramos muito tempo aqui quero agradecer mais uma vez Marcos Aravalho por estar aqui com a gente. Valeu Alan Gani valeu Morales vamos deixar as considerações finais aí Morales por favor um abraço para você até amanhã. Muito obrigado bebam bastante água até amanhã. Ótima recomendação. É melhor é melhor do que aquele dia que eu falei quais suas perspectivas sem perspectiva sem perspectiva beber água sim beber água é importante se manter hidratado é isso aí. Saravali valeu abraço sempre bom contar com sua presença aqui. Muito obrigado muito gentil pelo convite um prazer enorme considerações finais pessoal todo dia de manhã a gente prepara um gráfico então todo final do dia a gente vai fazer o que a partir de amanhã lição de casa quem viu o gráfico vai ter notas positivas e negativas e a gente vai começar a fazer lição de casa mas são muito importantes os gráficos porque às vezes ele resume um assunto que a gente entende rapidamente e são muito bacanas então todo dia de manhã que horas me ajuda Felipe que horas que ele publica sai publicado começa 9 horas da manhã então acompanha todo dia tem um gráfico novo aqui na BMC News Pre-Market tá bom então a gente se vê aqui eu volto aqui amanhã de manhã com a Paula as partidas 10h30 10h45 eu estou aqui pela manhã vamos ter um todos uma ótima tarde e você falou do gráfico é importante mesmo você faz os gráficos no Pre-Market e o Alex André traz os gráficos dele também que ele separa aqui pra gente no BMC Stock com esse que está ao meu lado aqui ó esse aqui ó Daniel Morales e a Rana Mesquita Beltrão Gani valeu obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente sempre um prazer participar desse programa contigo aqui e daqui a pouco estamos juntos novamente é isso aí prazer é todo meu valeu Saravalho aí fazer o programa contigo e temos programa hoje convido todos aí às 6 horas da tarde eu e o Felipe vamos bater um papo aí sobre investimentos no exterior empresas lá fora comentar aí de algumas empresas estão descontadas não estão como é que está o cenário e aí acho que a gente dá até uma coberturazinha aí de Copom que deve sair no meio do programa aí a gente para tudo e fala de Copom então sigam a gente lá e só pra variar um pouco o Gani vai dar aula hoje no Portfólio Global sabe tudo de investimento no exterior valeu gente forte abraço pra vocês nos vemos amanhã e um abraço também a todo mundo que está nos acompanhando não se esqueçam de deixar o like aqui na nossa programação pra gente educar o algoritmo do YouTube pra ele entregar cada vez mais a nossa programação aos investidores do Brasil e também se inscrevam no nosso canal a gente está com uma meta bastante elevada aqui toda hora é meta atrás de meta a gente está trabalhando bastante bastante pra sempre batê-las aqui a gente tem a meta de chegar nos 34 mil inscritos até o fim dessa semana já estou deixando público mesmo já chama amigo já chama parente pra curtir e se inscrever no nosso canal aqui pra gente chegar a cada vez mais pessoas aqui trazendo sempre informação de qualidade informação que gera valor é aqui na BMC News forte abraço pro Carlos SN pro Peter Santana pro Clóvis pro MPK Rui das Neves também aqui o Ezequiel está sempre aqui com a gente o Wagner Gomes Denis Salles também Daniel Cozini o Cerveja está por aqui também valeu um abraço pro Cerveja já sei quem é você não vou revelar mas sei quem é está na lista o Fabrício está aqui o Eduardo Pereira o Totalizando TV um abraço pra você hoje sem pegadinha em Totalizando um abraço pra você Moisés Santos quem mais Diogo Carvalho Leonardo Lengler Nelson Andriti e por aí vai toda a nossa audiência super qualificada no BMC Market vocês ficam agora com o professor Alexandre Cabral no The Trade um forte abraço eu volto amanhã no BMC Market tchau tchau